Música Olho nos teus olhos Em meio a tanto pranto Parece mentira Que o crucificaram Que és o pequeno Que eu embalei Que adormecia Tão logo em meus braços Aquele que sorria Ao olhar o céu E quando rezava Ficava sério Sobre este madeiro Vejo o pequeno Que entre os doutores Falava no templo E quando perguntei Respondeu com calma Que se encarregava Dos assuntos de Deus Este mesmo menino Que está na cruz O rei dos homens Se chama Jesus No templo O rei dos homens Se chama El peido El peido O rei dos homens